Fala meninas e meninos do canal do tio Lucas beleza trazendo aqui mais um vídeo para o canal pessoal hoje novidade terceira temporada do Fall Guys quem joga aí e tá acompanhando em já tem vídeos aí da primeira da segunda e agora pessoal estreia da terceira temporada eu vou mostrar para vocês o meu traje novo já comprei um traje novo da terceira temporada ficou bem legal e vou jogar algumas partidas agora vamos ver como é que eu me saio tá se inscreve aí no canal tá deixa aquela chuva de like espetacular aí para o vídeo tem engajamento comenta aí fala qual o jogo você quer que o tio Lucas joga e qual o tipo de vídeo que você quer se tá gostando do vídeo Fall Guys compartilha o vídeo tá bom e vamos para a partida pessoal entramos aqui pessoal no Fall Guys terceira temporada olha que legal esse aqui é o meu aí entramos o terceira temporada do Fall Guys pessoal estamos aqui ó a temporada do gelo tá muitas fases novas legais bacanas esse aqui pessoal é é o que eu falei o traje especial efeito Mr. Beast tá lá custa uma coroa parte de cima uma parte de baixo baratinho vale a pena muito legal se eu fosse você botava aí para brincar vamos agora confesso que eu joguei duas partidinhas só foi muito mal eliminado na primeira fase nas duas que eu peguei só mapa novo tá os mapas estão bem difíceis vamos vamos agora aqui valendo uma chance só vamos ver como é que o tio Lucas sai vamos embora é isso aí pessoal gangorra fase da gangorra tem que ir passando pelas gangorras até chegar na linha de chegada essa fase é da antiga e nessa fase eu sou bom pessoal nessa eu garanto anota aí que eu vou botar na segunda fase no segundo round pelo menos o tio Lucas vai estar vamos que vamos é três é dois é um além do lá vem um Mr.Bish tio Lucas muito bem caiu o tio Lucas Boa garoto segunda etapa vamos que vamos é isso aí tem que brigar para ficar em pé ninguém falou que ia ser fácil caiu ah pessoal não quero ser eliminado na primeira fase aqui não hein tô falando sem graça será que eu vou ser eliminado tô com medo vai dar tudo de mim vambora vambora na primeira fase não sei de ser eliminado não vamos o tio Lucas lá vem com a skin nova do Mr.Bish pulou não cai não cai não Ai ai... não cai, não cai. Ta quicando meu filho. E já tem o primeiro classificado. Eu quero classificar. Fica em pé, muito bom, muito bom, é a ultima parte, para chegar a linha de chegada, ai beleza, perfeito, deu muito certo, não era para cair ali, era para ter, mais algumas vagas pessoal, não posso dar mole, nem vou falar muito agora, só concentrar, não pode cair, muito bom, agora tio Lucas, não vai dar lá, mas vai dar aqui, ai, é segunda fase, acabou, vamos que vamos, na terceira temporada do Fall Guys, na estreia, vamos ver como é que o tio Lucas vai sair classificado para a segunda fase, bora para a segunda fase pessoal, voltando aqui pessoal, olha ai, já está sorteando, vamos ver qual que vai ser a fase do segundo round, será que vai ser do mapa antigo, será que vai ser fase nova, anéis rotativos, é da antiga, tem que ficar fugindo dos obstáculos, eu sou bom nessa fase, mas ela é difícil, será que eu vou para o terceiro round pessoal, acompanha ai, o que você acha, comenta ai, eu vou chegar até qual round, se acompanhou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário pessoal, deixa seu like, deixa seu like, deixa seu comentário pessoal, como Mr. Just, eu não quero perder, essa que é a verdade, metiu o barulho, fui eliminado, logo de cara, é isso ai pessoal, é isso ai pessoal, estreia da terceira temporada de Fall Guys, não caiu em uma fase nova, fui eliminado no segundo round, era uma tentativa só, é, comenta ai, se você gostou da terceira temporada, do meu, do meu personagem novo que eu montei, do meu traje novo, e eu vou trazer mais vídeo de Fall Guys ai, para vocês conhecerem a fase nova, tá pessoal, até o próximo vídeo e tchau tchau!